É o DJ VTRD que tá no toque, ae piranha Ele mesmo, DJ VTRD que parraia Vivendo na madrugada, conhecendo as mina que não vale nada Puxando pra minha quebrada, fazendo passeio com as giz apegadas E se o Pix cai, ela dá uma sentada E se eu tô de nave, ela tá empinada Sempre com a mãe comentada, cobiçada Que eu deixei toda montada e monta bem aqui Fique lego, tu senta, deixando bem encaixadinha As interesseiras que eu tenho interesse Passa sua chave, nem gosto de subir, até gosto assim Vou pegar, vou tacar, vou pagar e nem vou assumir Se caso ela pagar de apegada, depois da pegada Eu vou ter que assumir, até gosto assim Vou pegar, vou tacar, vou pagar e nem vou assumir Se caso ela pagar de apegada, depois da pegada Eu vou ter que assumir, até gosto assim Capa de revista, isso é coisa do passado A nova moda agora é conteúdo censurado Privacy que tá pôcando várias dela atrás de saco Acompanhante de luxo na minha casada de quatro Acompanhante de luxo na minha casada de quatro Privacy que tá pôcando várias dela atrás de saco Acompanhante de luxo na minha casada de quatro Sempre com a mãe comentada, cobiçada Que eu deixei toda montada e monta bem aqui Fique lego, tu senta, deixando bem encaixadinha As interesseiras que eu tenho interesse Passa sua chave, nem gosto de subir, até gosto assim Vou pegar, vou tacar, vou pagar e nem vou assumir Se caso ela pagar de apegada, depois da pegada Eu vou ter que assumir, até gosto assim Vou pegar, vou tacar, vou pagar e nem vou assumir Se caso ela pagar de apegada, depois da pegada Eu vou ter que assumir, até gosto assim Capa de revista, isso é coisa do passado A nova moda agora é conteúdo censurado Privacy que tá pôcando várias dela atrás de saco Acompanhante de luxo na minha casada de quatro É o DJ 20 RD que tá no toque, ae piranha Ele, ele, ele mesmo, DJ 20 RD, caralho É o DJ 20 RD que tá no toque, ae piranha Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma